Onde está a foder? Falando de coração morto, caralho Parabéns, missão. Até agora? Não é comer mais a missão, tens de comer. Oh, onde é que há a comer? Está para responder já agora, para saber. A onde? Acho que eu não digo, caralho. Os anos não me lembro bem. O que é que eu queria que fosses fazer? Comer. Comer. É ali à frente. É ali. É ali. Está ali uma coisa de frangue. É ali. É ali. É ali. É ali. Bem, bem. Para você. Tudo para você? A pouco menos não é da sala. Deixa eu ver isto aqui. Isto aqui é um sinal que estou a ver? É isto que estou a ver. Hoje estou a ver. Não é da sala. Deixa eu ver... Acho que tenho um sinal. Não. Não, não é. Não. F*** você. Estás a ver o 4th person view, Liz? Não, eu queria o mapa. Era do outro lado do cap? Ah, não, 4th show. Diz que é aquele cenário. Não, não é. É o Cavalos. É a hora do Cavalos. Vai para a lareira. Vai para a lareira. Vai lá. Porque aqui, tipo, se tu deixaste de comer, ou esse tipo, o efeito do HP e o regen necessites. Uhum. É para responder aqui, não digo perto para baixo. Está bem. Está bem. Senta-te aí. Vai outra vez. Não. Boa. Os meninos à volta da fogueira. Espera aí. REST BY THE FIRE. REST BY THE FIRE. REST BY THE FIRE. Tem ali um REST BY THE FIRE. Estava a procurar aqui destes gelos para comer. Estava a procurar aqui destes gelos para comer. Estava a procurar. F***. Preciso fazer tanta merda para comer. Estava a pegar do... 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 Do inventário. F***. Mais fácil. Entendi. F***. REST BY THE FIRE. F***. Sent... Iехo. F***... Oh, não. Foda-se. Rest, rest, rest. Ah! Jesus! Foda-se. É preciso ser minimamente estar no sítio correto. Take your power, coffee. Estou a verdadeira experiência de calvois. Oi. Fui café. Fui ao Starbucks e voltou. Tenho a ser mais pormenorizado. Oi. Sentado. Drinking coffee simulator. O que é isto? Estou a fazer publicidade. Oi, Adas. Você chega aí. Bota lá. Vai fazer uma missão. Não, o que é uma merda? Não. Rest. É, não faz nada. Foda-se. Quando eu posso irForando? Como eu posso ofar? Ado. Ado-se um fracadinho. Vamos comprar este fracadinho! Pronto, v Rubens. Vamos abrir este fracadinho! Boa- cae! Problema, vamos probiotar. Vamos fazer uma missão? Não é pra uma knoa. Aliás lá de maia. Por favor. Mas antes, está fazendo muito bom artigo. Não é? Está fazendo muito bom artigo. Mas...han? O que eu acho que estava a fazer outra vez, não tenho certeza. Pera bem, missões, não é cá? Missões, férias formadas. Shit. Está ali, KPLS. É isto? O que tens aí? Vou usar este, só para andar um bocado. Pega-se isto, vou aí. Pega-se. Tipo, e apreciou estes tico-vestoles agora. O que é que tens fixos? Liga-lama. Pega-se atenção. Tipo, um bocado com mais escolaridade. Mesmo. Oh! F***! Sabe, porém. Está censurado. Não está censurado. Não está censurado. Não está censurado. Sabias que isto tem tipo... Fensor de temperatura. Sim, mas não soltavas é que dá para correr automaticamente. É sério? Ui, não dá para aí. Pontas com a arma aí, vês? Fora de cabal. F***, tu faz mal. F***! 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 Pod 3 endings, estes são! 3! Que é o que é que este queres queres? Vai ir te assaltar, mas pronto. Não há coisa que acontece aqui sem o Madrisco de Sainzão, entende? Considera isso uma alerta. Não é assim. É para baixo, não é? Não, não, não. Apontas para ele? Não é assim. A falar muito? Fala para ele. Ok. Se foda-o. Fuck you. Tens essa ideia. Deixa-me fazer a luta. Não há bocas, eu gosto de Pokedorcas. Pokedorotes. 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 Mais quatro, não vou lá em volta. Não se foda-o, mano. Acá não é que foi o meu cabal? O que era ele o cabal? Está para que é correr? E as físicas. Olha aí, cabe-o comigo. Este time mandou muito novo aí para o meu gosto. Não ganho de jogar. Não sei. Não tem. Não tem. Isso aí, cara. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Seu simulador. Seu simulador. É... É... Ravorendo, Swanson. É... Tá com a garama, PACE! Ooooooooooooooo! Sério? Sério! Jesus... Sério? 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 Ainda tens um balde aqui em cima. Não percebo? Eu te meto no local das missões, mas tu me vai bater. Mas é que eu estava a dizer. É que agora desapareceu a missão. Porque estou a ser apanhado. Espera aí. É a história. O... Jesus... Não é um autosave. Não é um autosave. Fiz é que eu guardaste um autosave já também. Isso também dá. É... Let's get this bread. Mas tens de te habituarás contra o jogo. É um pouco cagado. Cagas tipo... Trigger, ele ataca. a rosto abaixo. Well, the fuck! I fizz! I REEEG Hum, I wрыh button... Weak it! Now what the fuck? Estás num acampamento. Tens que estás. Ficou depois de ter matado os gays. Pois. Ou seja, tens o balde. Não. Não, mas tem matado os outros dois. Ah, ok. E tens o seu chapéu. Foda-se. O que é o chapéu? What the fuck? Tens o chapéu, mas como é que és o cowboy se tens o chapéu? Oh, fuck the hat. Ai, eu quero. Dá para ir buscar o cabelo sempre. L2, L2. Carrega ele. Estava a dizer para carregar L2. Para começar a missão. Aqui está. Aqui. Ron? Ah, aqui está. Schwanson! Schwanson! I am shud! E. Where are you? Schwanson, hear me? Schwanson, hear me? Reverand! Fuh! What's the hold-up? Mr. Freudian!!! My God is the Matrix! Hi!!! Nesse jeito nenhum de nós põe o liqueur na sua cabeça Friend, eu só quero ele jogar Agora primeiro, nós não somos amigos Não façam nenhum erro sobre esse assunto E segundo, ele não consegue ver, senão a razão A razão não foi um dos meus pontos fortes Mas veja, eu só quero fazer Eu só quero sair Eu só quero ele terminar o jogo Eu só quero ele terminar o jogo Nani Bem, esse é o tipo de bom topo E quando tem o bom topo É Ele já foi Queimado Ah, mano F***, shut the f*** up Tá bem, vamos jogar Outra jogar É Poker Já esqueci É pra deixar Poker no Jojo Vamos lá É É bluta E os caras Feminha Valencia gosta Valencia gosta Eu vou pedir mais uma Gol Gol É Eu acho que é algo assim Podemos jogar? Ele não pode ser um verdadeiro Ele cometia cinco Cardinal Sins Eu acho que ele era Ele Ele Foi um desafio Valdebol Você pode imaginar ele no pulpit? Se você pudesse estar fora? Na quarta-feira ele encontrou água e whisky E eu não lembro muito antes disso Acho que consigo ganhar Tem Rinho e tem 10 Não vou ajudar que não tenha Eu acho que não tenho É um jogo, depois de tudo Não parece bem Vamos lá Vamos lá Ganhar Ganhar o melhor do Rizinho e tem 10 Ganhar o melhor do Rizinho e tem 10 Esse é um jogo de APJs Ganhar mais de uma questão Ganhar mais de uma das 5 PokerHands mais Sou eu, vamos lá Ui, potei as cartas Carte similita Boa mão Boa mão E é sensacional Por enquanto checo Não tem nada Você deve apenas ir jogar checkers O quanto você chequeou Uou Boa, tá ganhando Easy Persexes Pericula 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara é todo mundo da vida, não é tão fácil, mas não. Você pode... ...missar... ...missar... O que é isso? 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 Eu estou bem ruim, senhor Morgan? Eu estou desculpada. Eu gostaria que eu fosse diferente. Eu gostaria que eu fosse diferente. Eu gostaria que eu fosse diferente. O que é isso? O que é isso? Olha aqui. Olha aqui, Bola! Olha aqui. Eu vou... Vou dar um pouco para o melhor estújo. Olha, eu estou com a câmera. Não fiz nada, não fiz nada. Fácil, alas. Se quiseres caminhar automaticamente, nós estamos chegando. Não, não, não. O que você está comendo? O que você está comendo? Não, não. O que você está comendo? Um, não. Não, não. Taíl! Da fé? Fala. Não, Taíl! Sim, eu acho que poderia fazer Tem gameplay pra fazer, mas eu não sei Eu vou fazer um filme por ti F Fim Fim O que é isso? Reis, Reis, Reis. A gente viu isso? O que é isso? E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu estaria feliz de fazer algo bonito. Que grande. Não tenho nada. Sim. É uma caba essa. Ficar com uma cabana toda personalizada. Está para personalizar tudo neste jogo. Mesmo, foi isso. O que é isso? 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 O que é isso?